Começa agora o programa de Isidório Prefeito e Eleusa Coronel 70. A Prefeitura de Salvador fechou praias e parques para evitar aglomeração de pessoas. Mas essa mesma Prefeitura reduziu a frota de ônibus municipais em circulação. Olha só o resultado. Primeiras horas com redução de 50% na frota de ônibus em Salvador são marcadas por filas e lotação de coletivos. Ministério Público da Bahia recomenda a retomada de circulação de 100% da frota de ônibus em Salvador. Ônibus cheios, shoppings cheios, as nossas praças e praias vazias e o povo sem ter como desestressar, dizendo ele que estão cuidando de saúde. Todo radicalismo e excesso é ruim pra administração pública. No nosso governo, eu e Isidório seremos como dois prefeitos, governando juntos. Um complementando o outro.